Eu vou o que? Você vai embalar uma caixa. Eu vou embalar uma caixa agora? Eu vou gravar você embalar uma caixa. Ai, meu Deus do céu. Tá pensando que é só filmar? Tem que trabalhar. Ai, ai, ai. Aí, ó. Eu vou embalar essas aqui, ó. Não, eu vou deixar ele agora. Agora é ele. Nossa, que compor contra mim. Essas aqui é pra embalar? É, eu vou embalar a Ana Beatriz Salles de São Paulo. Quem que é? Ana Beatriz Salles de São Paulo. Ah, então sabe o que eu vou fazer? A responsabilidade é sua. Eu posso fazer uma carta então pra ela? Porque eu vou embalar o dela e faço uma carta. Então tá. Qual a carta? Hã? Pode. Bom, né? Essa letra de Superman. Minha letra sempre foi bonita de médico. Que linda sua letra. Você sabe, deixa eu contar um negócio pra vocês. Você sabe por que eu fazia letra de médico na escola? Não. Porque aí o professor cansar e falar, vai, acho que tá certo. E ela aí já me dava nota boa. Ah, tá bom. E ela me dava nota boa.